Não vai haver surpresa Não quero te ver chorar Mas quando o coração tem dor no menina Não pode se apaixonar Mas quando o coração tem dor no menina Não pode se apaixonar Salto de sapato alto Você foi quem tirou meus pés do chão Aguardo um momento certo, menina Pra dominar teu coração Aguardo um momento certo, menina Pra dominar teu coração Morena, seu nome é só seu agir acalado Só de pensar me deixa apaixonado O seu xingado é fundo de amor Danço esse short a noite inteira Só pra sentir seu ribolado Mas se eu pudesse roubar teu espaço Nenhum pedaço eu jamais ouviu Você passou rapidamente Ficou como uma eternidade Apenas um minuto seu me bastou Pra ter certeza da verdade Apenas um minuto seu me bastou Pra ter certeza da verdade Olhos que te quero tanto Olhos que te quero tanto Ter esse sorriso fácil Encantar com brilho manso Com um novenção estrelado Encantar com brilho manso Com um novenção estrelado Morena, seu nome é só seu agir acalado Só de pensar me deixa apaixonado O seu xingado é lindo de amor Danço esse short a noite inteira Só pra sentir seu ribolado Mas se eu pudesse roubar teu espaço Nenhum pedaço eu jamais ouviu Morena, seu nome é só seu agir acalado Só de pensar me deixa apaixonado O seu xingado é fruto de amor Danço esse short a noite inteira Só pra sentir seu ribolado Mas se eu pudesse roubar teu espaço Nenhum pedaço eu jamais ouviu Nenhum pedaço eu jamais ouviu